Boletim do Cruzeiro, oferecimento Castro Sound System em Laboratório Santa Cecília Abraço pra você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro em nome do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família e de Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral o Cruzeiro definiu na manhã desta terça-feira o seu comandante para o restante do Campeonato Brasileiro e será Paulo Altuori, isso mesmo, o diretor técnico vai deixar temporariamente o cargo pra ficar à beira do gramado, juntamente com o Fernando Seabra, técnico da categoria Sub-20 e o restante da comissão técnica fixa então Paulo Altuori será o treinador do Cruzeiro nas últimas seis rodadas ele que até chegou a ser convidado pela diretoria pra assumir no momento em que o Pepa deixa a equipe ele recusou, disse que estava focado apenas em ser diretor, que não tinha o interesse de trabalhar aqui no Brasil mais mas acabou sendo convencido pelos diretores a assumir nesses últimos seis jogos na tarde de hoje ele concedeu uma entrevista coletiva em Itu o Cruzeiro está em Itu nesta semana, antes de fechar a preparação pra enfrentar o Fortaleza até como uma forma mais segura, de menor pressão pra se preparar pra esta reta final de Campeonato Brasileiro então o Cruzeiro vai treinar a semana toda em Itu, ele já se juntou aos jogadores, à comissão técnica fixa e hoje ele concedeu uma entrevista explicando por que aceitou esse convite da diretoria e antes ele havia negado ele disse o seguinte, que ele gosta muito do Cruzeiro, tem uma identificação com o Cruzeiro o Cruzeiro o elevou a um outro patamar na sua carreira, ele foi vitorioso no Cruzeiro e por gratidão à instituição e também por fidelidade e lealdade à diretoria e ao projeto atual do Cruzeiro ele aceitou, e também por se tratar apenas de seis jogos ele disse que se fosse um prazo maior ele não aceitaria e que depois destas seis partidas ele vai voltar a ser diretor técnico e que não vai mais assumir nenhum cargo do tipo, tanto no Brasil quanto no exterior então ele fica à frente do Cruzeiro até o final do Brasileirão Cruzeiro segue portanto a preparação em Itu treinamento aconteceu hoje, amanhã pela manhã novamente preparação pra enfrentar o Fortaleza, uma das partidas que o Cruzeiro tem a menos no Campeonato Brasileiro essas as informações da Equipe Celeste, nesta terça-feira Rafael Mendonça para o Lavras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Castro Salve System em Laboratório Santa Cecília